Make sure and keep your heads back and hands on the handlebars, ok? E botar a monte, pôr. Bate uma foto, olha lá. E aí, maneiro? Tá bolado? Cara... Tá bolado? Agora não tem que botar, maneiro. Quando for, quando ele fizer, quando ele levantar, ok. E aí, tu bota super slow. Nessa porra mesmo, vambora. Um... Dois... Três... E... Mais um pouquinho, puta até três. Puta até três. Vamos. Go, 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 go! Go! Pá, silêncio, cara. Vamos aí, cara. Porra, fica na mão. Go, 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 go! Essa porra mesmo, vai tomar no cu. Go, go, go! Dois, três, go, go, go! Meu caralho! Essa porra mesmo. Ooooooooh. Ooooooooh. Ooooooh. 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 Vai tomar no cu, seus filha da puta Vai se fuder, porra A mola trabalhou, dois gordinhos Cara, fica na moral aí, tá? Muito bom, né? Vamos botar a russa Pô, era pra ter trazido o celular, filmava aqui, ó Né? Trazido o celular, pô, esse celular ia cair, cara Ué, tá com o friozinho no saco? Tá com o friozinho no saco, cara, segunda vez que eu vou seguir Olha só pra trás, essa porra Tá com o frio no saco Ele quer aparecer pra câmera, cara, só falar o ei Pô, cara, te botei a russa, que a gente foi, isso aqui é o quê? Isso aqui é bem pior que eu vou botar a russa Eu tô indo pela segunda vez em seguida, cara O tiro e essas picadinhas aqui, hein? Tá aqui, pariu, eu vou pra caralho Esqueça Aí, Maurício! Tamo junto, aí Tudo nosso, porra, vambora de novo Valentina's Day, tamo junto Yeah! Oh! Watch! Porra, pica Aí, a mola trabalhou, né? Dois gordinhos, meu irmão Não pode cruzar Deixa o aberto A mola passou no teste, hein? Porra, total Aprovada, tio? Pô, isso aqui é a maior barata A granalina é muito bom, né? Chuta que pariu Tamo junto Watch Alright, perfecto Alright, perfecto